Música Donzelinha é o nome desse tipo de inseto, é um parente muito, mas muito próximo das libélulas E a pergunta do QuizBio32 é essa, qual a ordem pertence a esse tipo de inseto? Já lembra de comentar aí se você sabe a resposta Música Donzelinha é seu nome popular, uma parente muito próxima da libélula pertence a ordem Odonata Quando o larval é uma grande predadora aquática, porém adulta se torna uma grande predadora aérea Avoi, avoi Donzelinha e Cassi Música Música